Música Muito bem, você que não tomou a sua decisão, tome logo, escreva o seu nome, dê o seu nome para nós, inclui o seu nome para esse próximo batismo, venha participar, entregue logo sua vida para o Senhor Jesus, Jesus não perca mais tempo, Jesus é a vida, Ele é o caminho, a verdade, entregue logo toda a sua vida para Ele, e você vai ver que vai valer a pena. Música Cristo vive em mim Música 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 Música